e baixa renda. Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar vistoria seis estabelecimentos em Maral. Foram apreendidas 16 toneladas de produtos impróprios para o consumo. Para saber mais sobre essas notícias, acesse os links que estão na descrição deste vídeo e acompanhe diariamente a produção do Ministério Combrito Gaúcho no site www.mprs.mp.br. Até o próximo programa Ministério Combrito Vim Fó. Bom final de semana.